Olha aí gente, então é um prazer iniciar a semana com todos vocês, viu? E só um pouquinho do que tá especial a nossa programação aí desta segunda-feira, né? Conto com o carinho da sua audiência aí do outro lado da telinha, porque a semana começa com tudo. E olha, já prometo também pra vocês trazer muita coisa boa e o nosso sorteio também da promoção dos cabelos. A gente recebeu muitas mensagens, vamos ler algumas hoje, vamos ler algumas das mensagens e mostrar fotos. Pode até preparar já as fotos no tablet, viu Gaete? Que a gente recebeu no nosso direct das pessoas enviando e dizendo por que que precisa que o seu cabelo tenha um afro permanente, dar uma revigorada aí pra esse final de ano. Muitas telespectadoras participando, ainda dá tempo, o sorteio seria hoje, mas a gente vai prorrogar pra até sexta-feira dessa semana. E a Rosário, juntamente com a nossa equipe do salão, vai escolher qual é o caso aí que mais precisa realmente pra ter essa transformação. E a gente vai fazer esse sorteio na sexta-feira agora, tá bom? Então, aí dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Seria hoje, inclusive, o nosso sorteio, mas a gente resolveu prorrogar pra que mais pessoas tenham a oportunidade de participar. E instituído pela Lei 12.519, barra 2011, a data faz referência ao dia em que Zumbi teria sido capturado e morto em 1695. Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, o maior da história do Brasil. Então, aí a nossa alusão aí a esse dia tão especial, tá certo? E a gente quer dizer pra você que tá em casa também que o nosso Instagram tá atualizado com todas as notícias, com os nossos looks, com os nossos parceiros. E também essa matéria sobre aí o dia 20 de novembro tão especial que você vai conferir daqui a pouco nas nossas redes sociais. Porque tudo que a gente exibe aqui é atualizado no nosso canal, no YouTube, no portal A10+, e no nosso Instagram. Vamos conferir? A história dos negros é mundialmente uma história de lutas. No Brasil, a resistência contra a escravidão e a luta contra as heranças desse tempo, como o preconceito, as segregações, a violência e a discriminação, são algumas das bandeiras que o movimento negro defende. Políticos, cantores, atores, artistas, atletas, escritores e mais foram os ativistas que ajudaram na luta pela exerção social dos negros. O dia 20 de novembro foi escolhido para simbolizar a luta e resistência de Zumbi dos Palmares, líder dos quilombolas que fugiram das fazendas, uma data que também significa o Dia Nacional dos Zumbi dos Palmares. O rapper Emicida é uma das maiores revelações do hip-hop no Brasil. Em suas músicas, o cantor aborda questões raciais presentes na sociedade, como em eminência parda. Na música, Emicida fala sobre a sociedade que aponta a cultura negra como a errada e também sobre violência policial. E temos Elsa Soares, que é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a carreira no final dos anos 50 e ao longo das décadas lançou 34 discos. Durante a carreira, a artista se aproximou de vários estilos, como o samba, o jazz, o eletrônico, o hip-hop e o funk. E o nosso rei Pelé, como é mundialmente conhecido, é apontado como o maior jogador de futebol brasileiro. Na seleção, foi astro nas Copas de 1958, 1962 e 1970. A reconhecida e admirada como uma das principais jornalistas brasileiras, Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro e lutou muito para se formar na profissão. Filha de um alfaiate como uma dona de casa, conciliava o curso com um emprego de telefonista. E dançamos com Lidiker, um artista que aos 26 anos é considerada uma das maiores revelações da música brasileira.